E na próxima sexta-feira o secretário de Estado da Saúde virá a Pirapora para acompanhar ações de combate à dengue na cidade e em outros municípios da microrregião. O número de casos da doença, principalmente em Biaí, Jequitaí e Buritizeiro, tem preocupado o governo do estado. Em Pirapora várias ações estão sendo lançadas para conter o avanço da dengue. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a dengue é motivo de preocupação nessa época do ano em todo o Brasil. O mosquito com hábitos diurnos se multiplica em depósitos de água parada, acumulada nos quintais e dentro das casas. Existem quatro tipos desse vírus. Todos podem causar diferentes formas da doença, que está causando preocupação na região. Existe uma apreensão muito forte por conta da nossa equipe de epidemiologia em vista desses casos que estão ocorrendo no município de Biaí, no município de Jequitaí e agora Buritizeiro e alguns casos já em Pirapora. Então, nós estamos numa região prioritária da dengue. Nós tínhamos uma situação que já não era boa antes da chuva e agora começou a chover, então é um alerta máximo. E por estar em região prioritária da dengue, Pirapora e outros municípios da micro região, receberão esta semana a visita do secretário de Estado da Saúde. O secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, desembarca em Pirapora na próxima sexta-feira, por volta de 9 horas da manhã. Em seguida, ele se deslocará para Buritizeiro, onde visitará a unidade de hidratação montada em unidade de saúde para atender pessoas com dengue. Por volta de 10 horas da manhã, ele retorna a Pirapora, onde irá visitar uma residência, o hospital referência em dengue, que é a fundação hospitalar e também uma unidade de hidratação montada em unidade básica de saúde do programa de saúde da família. O seu retorno a Belo Horizonte está previsto para cerca de 2 horas da tarde. Então, cabe a nós pedir essa ajuda ao Estado mesmo. E foi aí que entrou o nosso secretário de Estado da Saúde, preocupado com a nossa região, porque a nossa região, Pirapora, tem um sistema de saúde bastante arrumado e uma dengue pode, de uma hora para outra, desarrumar todo o sistema. E muitas ações já estão sendo lançadas em Pirapora para reforçar o combate à dengue, como o Dengômetro, trabalho que acontece com dois objetivos. Primeiro, conter o avanço da dengue. Depois, investir na assistência aos doentes. Também estamos recebendo uma força-tarefa a partir do dia 17, que vamos trabalhar juntamente com a equipe dos municípios, fazer um arrastão no lixo dos quintais, para que a gente tire também os criadores de mosquitos dos quintais. Além disso, nós teremos também o Dengômetro. O Dengômetro foi um sucesso em Pirapora o ano passado. É um caminhão que vem com a equipe e que aí a população leva garrafas, pneus, tudo quanto é recipiente que acumula água e em troca recebe material escolar. Porém, o secretário lembra que o combate à dengue será eficiente apenas se houver união de esforços. Não basta a saúde fazer a sua parte, a imprensa que tem feito um belo trabalho também, fazer isso se as pessoas não se mobilizarem e não ajudarem a gente também a eliminar esses focos que estão nos quintais. Então, é um momento que a gente precisa muito da população, porque a dengue está aí presente, temos como solucionar, mas sozinho não temos. Então, vamos ter a força do Estado presente, a força do município de Pirapora, dos municípios da região, da AMESF, mas é preciso uma grande participação da população. E eu espero que a população de Pirapora, mais uma vez, contribua para que a gente não tenha uma evolução desses casos de dengue em Pirapora. E aí